Eu tô inscrito aqui no grupo, mas tá demorando pra ver o jogo, e deve demorar mesmo, minha cota tá muito alta também Tem que acabar esta noite, aí ó, fui falar, fui chamar, ela veio né doidão, chamar ela que ela vem, já diria o ditado Tem que acabar esta noite, noite, mano, o escudo BR, só escudo BR cagado, olha isso, comparado ao hispânico É que tipo assim, Mr. Nell, eu concordo com isso que você falou, só que esse escudo BR não era pra ser, esse não é o escudo que representa a comunidade brasileira, tá ligado? Esse foi um escudo criado, eu acho que na época da Copa de 2006 ou na de 2010, foi um bagulho que foi vendido na loja, qualquer um podia comprar E é isso, só que em contrapartida a gente não tem um escudo que represente nas comunidades, né? E nunca vai ter, tá? Porque as políticas da empresa, da Cama mudaram, e a partir de determinado momento eles pararam de fabricar escudos de comunidades, tá ligado? E o do Brasil não aconteceu de ser produzido antes dessa coisa parar, então ele não existe e nem vai existir, pelo menos por hora O que é uma pena pra nós, né? Mas a história real é essa O fato curioso, mano, é que tipo, o escudo da comunidade luso-brasileira, porque ele envolveria Brasil e Portugal Ele teve uma votação no fórum pra gente escolher o nome de qual seria o escudo E chegou a ter o nome escolhido e tal, o vencedor Mas no final das contas... Ah, é o José, é o homem de cara? Não, não é o José não, mas eu não sei quem é não Mas os caras são pica, né, velho? Campeão da Liga Prata do KTA Conjunto Batalhador num e conjunto batalhador no outro, velho Deixa eu dar uma focada aqui que o jogo vai ser difícil Strange Blitz, Heliotrope e Super Mago, velho Esse Israel vai tentar habilitar T2, eu vou fazer o possível pra ficar vivo E é isso, mano, não tem muito o que ficar falando de diferente, não Na verdade é que eles só não ligam pra nós mesmo e usaram essa desculpinha fajuta Pode ser, pode ser, Gela Duvidar, vou dizer que eu não duvido, tá ligado? Nossa, ativei duas traps, já tomei... Mano, olha o tanto de dano que eu já tomei já do Israel, velho É... É foda, né? Uma vez do Helio Já buffei as traps do maluco ali e um monte já, mano Mas eu vou fazer de tudo pra salvar o Mago, tá ligado? Porque... Mas é muito foda isso Porque o Israel tá de Spritec Invisível, tá ligado? No próximo turn ele pode ficar invisível, de fato Eu não vou conseguir ganhar esse jogo, velho Poder na maior variante da Virtude? Não é, mano Dá pra usar os dois agora, Libê Muito brabo Roletinha deu dano e empurrão Já botei um gato pra curar o meu Shellor e tô por isso Próximo a jogar é o Super Mago e depois meu Inu É muito foda, porque o Super talvez vai me colocar em gravidade já Eu tentei me cercar o máximo pra não ficar em gravidade Mas aí o cara já me leva E aí já complica E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse Zeran dos cara Eu tô do escudo temporal, compartilhando dano Esse Zeran não me mata, tá ligado? O Shellor não Agora o outro, não sei O maior problema aqui, velho, é que se ele Ele vai dar inv, tá ligado? Certeza que ele vai dar invisibilidade E eu não sei como ganhar dele dessa forma Salve, jovem Salve, quem chegou aí, mano E aí, John Seja bem-vindo, meu amigo Como é que você tá, mano? De boa? Acertei o Zeran, hein, doidão Ele tá por aqui Ele tá tomando muito dano aqui, velho Isso é ótimo Droga, o Zeran tá aqui pra baixo A Crocara agora acertou o Zeran, mano Legal, ele tá no meu corpo a corpo Ele tá aqui, ó Ele tá aqui ou aqui 2.300 e poucos de vida pro Zeran 3.570 de vida para o Super Mago Próximo a jogar meu Eka Flip Vamos ver Ô, John, valeu demais pelos beats, meu amigo Melhorei? Ontem tava win E aí, você tava como ontem, doidão? O cara levou o Zeran pra longe, ó O Zeran tá aqui, ó Beleza, o meu Enu vai conseguir dar um Bresk lá naquele Zeran, eu acho Vou jogar agora meu Eka Flip O Zeran tá aqui, ó O Zeran tá aqui, ó O Zeran tá aqui, ó Próximo a jogar é o Uper Certeza que ele vai remover meu Shadow, tá ligado? Porque vai parar de compartilhar dano Dois mil e doze de vida para o Nothing to Say Ele vai matar a bolsa Lucas Beat não sabe Olha o enãozado aí, ó Olha o fã do Lucas Beat Olhar sucessos Abrir o mapa Abrir lista de amigos Andar até os galas Procurar os zaps Mostrar os status Colocar em modo criatura Fazer e suporte O par Andar até Bonta Ir para Frigoste Ir para o Awabit Fazer missão de Pandala Seguir qualquer missão Procurar barcos no mapa Andar sem TP Feio pra bosta Chegar em Geleias Passar o turno Passar o turno Pega um pouco Chegar em Geleias Mano, eu vou deixar o Zran dos caras lá Para tentar matar aquele Uper Mago, velho Sei lá se eu vou conseguir Vez o Zran Mano, eu não vou conseguir matar esse Uper agora DJ Lucas Beat O Zran já libera o próprio amigo ali Tem 7 pontos de movimento ainda 11 de ação Ele não tem vala comum Para me colocar em gravidade É isso Caralho, o testão É uma zoeira antiga da live, ô John É uma zoeira antiga da live Mano, esse jogo aqui está bom, hein, rapaziada O Zran dos caras já perigou ali Tomar um Bresk Teve que ser recuado pelos seus aliados Soltaram fogos Próximo jogar uma gola Vamos ver se a gente chega na maldade do Uper ali, mano Ah, mano, eu andei pelo lado, velho Esse jogo é muito fraudolento, tá ligado? Porra Ai, jura por Deus que eu andei errado aqui, mano Ai, é foda Ai, já me fodi inteiro O L vai salvar muito, cara, tá ligado? Vai salvar muito ele 500 de vida no Uper, o L vai salvar tudo 13 AP, 7 PM pro Leotrop Vamos ver o que ele faz Próximo a jogar É meio que a Flip No próximo turno do Zran acaba a invisibilidade, tá ligado? Então se eu estiver vivo eu vou dar a puxão É isso Salve, salve, o Gão Seja bem-vindo Seis meses, cara Que isso, velho Muito obrigado, mano Muito obrigado pelo carinho, o Gão Pica pra caralho Palmas, mané Que isso Valeu, 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 velho Muito obrigado Boa sorte nos sorteios do mês aí, o Gão Agora você participa aí de vários sorteios De maneira automática E também de sorteios exclusivos Mesmo quando você não estiver na live Eu vou te mandar no sussurro um convite pra entrar no nosso grupo E se alguém quiser mandar Quiser ou puder mandar um sub aí A gente entra no Hype Train, galera Muito obrigado, o Gão De verdade, mano Beleza Beleza Aqui vai ser bem simples, tá ligado No turno do Mago Eu vou Tampar o Portal do Hélio No turno do Hélio Eu dou pro chão E a gente vê como é que fica o jogo O Super Mago dos caras já tá bem judiado lá Tá com 3 mil de vida máxima Mas eu vou pegar prazer E se ele vacilar eu ainda mato, tá ligado Se o Super Mago me empinar Eu peio, mano Ô, Gão Muito obrigado, viu, velho Do fundo do meu coração, mano Ajuda muito Salve, salve, Altair Bem-vindo, meu querido Tudo bem com você, mano Boa noite Como é que foi o dia? Como é que foi o dia, galera O Gão Forte, velho Muito obrigado De verdade, mano Caralho, fortíssimo Colocou o guarda elementar Bateu o que tinha pra bater E ficou lá escondidinho, né, velho Tá com um pouco de medo Eu bem que podia tentar achar o Zran, tá ligado, mano Mas é meio complicado Mandei o puxão pra segurar o Zran, né, velho Tava lá em cima, ó Bem escondidão Colocou um dublê Tudo? Tamo junto, mano O Zran deixou um dublêzinho ali de maldade Botou umas traps E é isso Quem joga agora é meu Shellor Eu tenho que tampar o portal do malandro ali E tentar buffar uns traps pro próximo turno Quem sabe amanhã, talvez Mas pode ser hoje, sim E aí, Aronzinho Amanhã é hoje e sempre, meu amigo Você tá bem, velho? Seja bem-vindo Beleza, velho Tampei o portal do Eleotrop Tampei os dois portais do Hélio, né Ele deu ali uma torta Se livrou daquela cenoura que tava na frente Ele deve curar o próprio Uper Mago aqui de alguma forma Nem que seja sem portal Olha lá, com o portal ele consegue Tá vendo? O boneco é muito roubado Buffou o PA, buffou potência Curou bastante o Uper Mas a vida máxima do Uper Mago é 3.000 A do meu Shellor é 3.800 A do Zran é 3.600, tá ligado? Então eu tô com uma vantagem no jogo Mas ainda não é o suficiente pra nada Porque eu posso tomar o Blitz desse Zira A qualquer momento, velho Ele bate muito Amanhã, talvez Eu vá casar É despedida De solteiro Ticará Ticará E aí, Rosila Vai se casar, Rosila? Já buffei uns PMs no meu Shellor Fiz o que tinha que fazer aqui Preparei o que tinha que preparar E é isso A roleta deu ok, hein? 400 de chance Quem joga agora é o Uper Mago Na sequência é o meu Enu Depois do Enu O Zran Depois do Zran é o Mago O problema é que os caras tão muito longe Minha trap também tá muito longe deles Então eu não sei o que esse Zran vai fazer Se ele vai conseguir colocar essa bala comum Ativada no meu Shellor ou não É... Fica aí a curiosidade Pra saber o que ele planeja Com esse dublezinho maldoso aí dele Salve, salve, Magrinho Seja bem-vindo, meu querido Salve, Magrinho Cuidado com o Fedraque Ela é o Oza Que diz maior pilantra adulta ao casa Cuidado com o Fedraque, velho Pode deixar, velho O Fedraquinho é... É brabo, né? Ô, Auron Pelo amor de Deus Me desculpa, mano Eu reagi à sua mensagem E, tipo, nem me liguei Que era o resub, velho Muito obrigado Pelos 21 meses Tá chegando em 2 anos o Auron, mano Como é que eu deixei passar isso, né, velho? Tamo junto, chicote É nóis, meu querido Seja bem-vindo, velho Muito obrigado por tudo Valeu demais, Magrinho também A gente já tá no Hype Train A gente já tá no Hype Train de level 1 Quase chegando no level 2 Se mais alguém quiser ou puder escorregar o sub Fica à vontade pra mandar A hora é essa E é isso, galera Muito obrigado De verdade, mano Do fundo do meu coração Como é que eu faço Pra aquele Dublê não chegar No meu Shell, hein, mano? Ai, a pazinha vai fazer a boa pra nós, hein? A pazinha pode fazer a boa pra nós Não sei se ela vai, né, mano? Ela pode Travei o Dublêzinho dele ali na parede Quem joga agora é o Shailote Vamos ver o que ele arruma São 13 pontos de ação E 7 de movimento pra esses caras aqui Que todos jogam o KTA, velho Como é que eu sei disso? O cara tá usando o capacete do Batalhador V2 É o mais novo que tem E ele só ficou disponível a partir da era KTA Então esse cara joga KTA, tá ligado? Tem jeito E já ganhou alguma coisa, né? Já ganhou alguma coisa interessante Ô, Mago Hoje você prefere esteve de crítico ou de Aurora? Pro Coliseu ou de crítico, eu acho, Rosin Mas pra KTA ou de Aurora? Ele pode ter comprado? Eu acho que não, velho Atualmente a Ankama Tá brigando bem Contra a rapaziada Que tenta Comercializar esse tipo de coisa Deixa o dublezinho pro papai Deixa Deixa doidão Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa o dublezinho com uma gola É tudo que uma gola quer É tudo que uma gola gosta Nossa porra Subiu o esforço de blitas Já se foi Próximo a jogar meio De dano aqui O Opermago já tá bastante erodido A gente tá numa vantagem absurda E se você tá vendo esse vídeo Com o YouTube Não esquece, malandreco Deixa o like aí Se inscreve no canal Deixa um comentário E é isso, meu patrão Vamos que bora Temos que pegar o Opermago lá, né? O cara deixou os portais abertos ali Tudo meio estranho Tudo meio melindroso Mas eu vou jogar Tranquilo, sireno e calmo, velho Deixa eu passar um dano nesse cara aqui, velho Na real Passar um dano nesse cara aqui Tranquilo, sireno e calmo E tome, ele deu margem Vez do Oper Vamos ver o que ele faz Já entra no portal do camarada dele São 14 pontos de ação 5 de movimento O menu tá com 3.800 de vida O Opermago não tá usando Doffos Vubles Então não ganhou dano nenhum aí de extra Mas ele tá usando Crocálibur, né, mano? Apanha com gostinho de longe Crocálibur e 5 da Lady Jessica Já mandou a travessia Chegou chegando Tem 10 pontos de ação 2 de movimento Eles tem um Heliotrope machucado Um Opermago nas últimas E eu vou continuar no Oper, sendo sincero O Oper vem na maldade Vai batendo no meu menu E eu acredito que se ele der bobeira aqui A gente consegue finalizar ele, mano Esse buffou uns escudinhos ali Coisa boa Mas vamos ver meu menu Já dei uma curada no menu Deixei o baú no esquema E o Heliotrope e o Opermago vai morrer aqui também O Opermago já vai subindo Deixa uma premonição ali de bobeira Vamos bufar mais dois PA aqui Tranquilo, como quem não quer nada E vou ficar na frente do meu menu Pra ele não tomar dano daquele Helio Com tanta facilidade, velho Aí, mano Os caras bobearam Nós peima, né? Não tem jeito, velho Não tem jeito Estrasão de Blitz Com o Opermago E Heliotrope Não aguentou trocar com nós Foi um belo de um jogo, hein? Controlamo muito bem Não tomamos Blitz Somei muito dano de trap Desse Zerã Ao longo da partida Mas deu pra cauterar Deu pra achar invisível Deu pra focar Quem tinha que focar na hora certa Mano, aquele joguinho Formidável Tá ligado aquele joguinho que você joga E você fala Nossa, mano Esse joguinho foi muito tranquilo Foi muito bonitinho Deu tudo certo? Só alegria? É, esse foi o jogo, velho Vamos Salve, salve, Porfírio Seja bem-vindo, meu querido Muito obrigado pelos oito meses, mano Como é que você tá aí, velho? De boa? Muito obrigado pelo carinho Boa sorte nos sorteios desse mês E é nóis, mano E você que tá vendo esse vídeo pelo YouTube Não esquece, velho Escorrega o botão do like aí Se inscreve no canal Deixa seu comentário Lembrando que esses jogos Foram gravados na época Do começo da Copa do Mundo Talvez eles estão sendo postados Um pouco depois disso Mas é por isso que a gente tá Na skinzinha do Brasil E é isso, velho Muito obrigado a quem assistiu ao vivo Muito obrigado a quem assistiu pelo YouTube Até o próximo vídeo É nóis, valeu, falou Fui